Música 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 Drop hot hot be my daily operation Gotta put in work in this crazy occupation Gotta keep it moving Gotta ride the ramps in Keep a tight relation with my team Keep it moving And doing it right I've been allowed everyday Till daylight That's the way things move In this monkey business We took a old samba song and remixed Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu O samba que é tanto feio O samba que é tudo tu Mais que nada We gon' make you feel a hot The peace that's of your mind is Heating the samba Opa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Check it out Check it out Opa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Este samba feministe de Maracatu É samba de protomeiro, samba de petutu Este samba feministe de Maracatu É samba de protomeiro, samba de petutu Más que nada Blacker peas came to make it hotter We beat the box, it's hotter Bubbling up just like lava Like lava, heated like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically we massage ya With hip-hop mixed up with summer So yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all The blacker peas will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Until we get y'all, say it Oh, 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 oh Arigayo Oba, oba, oba Oh, 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 oh Arigayo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh